Música Vou dar aqui um ring Nesse ring aqui, vou selecionar um pouquinho mais Aqui também vocês podem ver que não dá continuidade Então nós temos que recortar aqui O atalho para recortar é o Alt C O botão Alt, o botão C aqui do teclado Vamos remover essa linha aqui Vejam que agora já está melhor Aqui também eu tenho que fazer a mesma continuidade Vejam que agora sim Vamos fazer um novo ring Para poder testar E agora o ring acontece até nessa parte aqui Nessa parte, vejam que nós temos aqui um polígono de 5 lados Então mais ou menos aqui para exemplificar para vocês Vamos fazer aqui umas linhas Então tem uma, duas, três, quatro, cinco Cinco lados Basicamente nós temos que recortar aqui Dentro desse polígono Então vamos fazer aqui um ring Um connect E fazemos aqui a conexão entre esses dois pontinhos de vertex E assim a topologia como vocês podem ver está bem melhor agora Vamos arrastar aqui os pontinhos de vertex mais um pouquinho Deixá-los um pouco mais distantes em relação aqui a essa parte Muito bem E aqui finalizamos essa parte da modelagem da topologia O que seria no caso aqui a nossa primeira parte Agora nós vamos começar já a modelar a estrutura Vocês devem ter reparado que o pezinho aqui do nosso modelo eu não concluí Porque o pezinho ele meio que nós vamos fazer quando o nosso modelo aqui a parte da base já estiver pronto Então voltando lá na nossa referência agora Vamos ver aqui que dá para se notar que essa parte aqui é mais abaulada É mais um formato mais cilíndrico Enquanto o meio aqui do nosso modelo ele é mais chapado Então vamos fazer esse mesmo resultado aqui Vamos lá no nosso 3ds Max mais uma vez Vamos centralizar aqui a nossa vista E botão P para voltar para a perspectiva E agora eu vou fazer essas alterações Então a primeira alteração aqui que eu quero fazer Vamos visualizar a nossa referência aqui Seria esse meio Esse meio vocês vão notar que aqui nós temos um objeto mais esferizado Aqui no centro não dá para perceber direito aqui Mas temos uma pequena cavidade Enfim, vamos tentar fazer esse mesmo resultado aqui Então vamos lá no 3ds Max mais uma vez Eu vou selecionar esses modelos aqui Vamos dar aqui um ring Ring do outro lado também E um Connect Vamos puxar aqui esse ring para fora Então na direção Y Veja que eu estou puxando um pouquinho para fora aqui Essa outra parte aqui é o mesmo procedimento Então eu vou selecionar aqui esses pontinhos de Vertex Fazer a mesma seleção aqui também Eu selecionei aqui os pontinhos E vou puxar para fora em relação ao eixo Y E isso vai dar aquela sensação esférica Que nós temos aqui na nossa imagem Então vocês vão notar que tem uma bolinha aqui nesse ponto Voltando os 3ds Max e veja o que vai fazer aqui mais ou menos o formato da bolinha Não fica perfeito, obviamente Temos que trabalhar isso aqui um pouquinho melhor Mas aqui já dá uma noção boa Sobre essa parte da modelagem Então vejam aí que já ficou bacana Aqui eu vou fazer o mesmo procedimento Dou um Ring, um Connect E puxo um pouquinho para fora aqui Em relação ao meu eixo Y Vejam que aqui já vai fazer também esse mesmo formato E em outros pontos eu vou dar um Inset Então seria mais ou menos isso aqui Selecionei os polígonos Vamos lá no Inset E inserimos aqui uma quantidade X Então vocês vão ver aqui que vai fazer esse formato aqui para a gente Então vamos primeiramente selecionar aqui as partes Que nós queremos fazer isso Então eu tenho aqui algumas partes que eu tenho que dar um Inset para fora Então por exemplo essas vinhas aqui Esse efeito de ramo Eu tenho que dar um pequeno Inset para fora Vamos selecionar aqui todo o nosso modelo Ok Vamos aplicar aqui um Inset Vejam que ao aplicar um Inset aqui Depois eu posso puxar aqui para fora ou para dentro Tanto faz, tá? Então nesse caso aqui eu vou puxar um pouquinho para fora Só para dar esse efeito aqui de sobreposição Aqui nos pontinhos de Vertex e nas Eds Eu também posso vir e puxar um pouquinho para fora manualmente mesmo Vocês vão notar aí que manualmente Nós podemos deformar os nossos objetos E aqui para poder dar continuidade à topologia Eu vou arrastar aqui esses pontinhos de Vertex Vejam aí que rapidamente nós já corrigimos essa parte Então aqui eu tenho que fazer uma continuação também pequena Fazer a continuação mais ou menos aqui E vocês vão percebendo também que à medida do tempo nós vamos meio que trabalhando isso aqui de uma forma mais natural O importante é sempre você treinar um pouquinho dessa parte de topologia Como emendar uma parte na outra Como criar uma solução aqui que deixe o modelo mais poligonal Com mais partes no formato quad Enfim O ideal é sempre treinar essa parte aqui para ter esse domínio sobre essa ferramenta Então aqui como vocês podem ver também Ele meio que finaliza para a gente Aqui eu posso excluir aqui esses polígonos Vamos excluir aqui parte desses polígonos Ok Eu vou levar essa emenda aqui novamente Porém morrendo mais ou menos aqui no zero O que seria morrendo do zero Daniel? Vamos dar aqui para vocês perceberem Vamos fazer aqui um Target Weld Então damos aqui Target Weld nesse ponto E vejam que ele vai zerar aqui nesse ponto Ele não vai ter essa altura Aqui mesmo procedimento Então vamos lá na vista front para ver onde que ele pode mais ou menos finalizar aqui Vou deixar ele finalizando mais ou menos nesse ponto Aqui dessa Edge E damos aqui um Bridge E aqui o mesmo procedimento Então vamos selecionar aqui as Edges Damos um Bridge E se olharmos agora na vista perspectiva Vocês vão ver que nesse ponto aqui Ele vai morrer Seria a zero Vai reduzir aqui o valor da altura Isso aqui serve para muita parte de modelagem Muitos exemplos que nós vamos usar mais à frente Aqui obviamente nós podemos detalhar mais esse modelo Porém podemos criar mais detalhes aqui na sua malha Porém eu quero fazer ele de uma forma mais intuitiva Então eu não vou fazer com todos aqueles detalhes que estão lá no modelo original Mas você pode com mais tempo você pode vir aqui detalhando Adicionando aqui por exemplo no corpo do modelo Pode vir aqui e dar um insert Por exemplo puxar um pouquinho para dentro E vai dar esse efeito de cavidade Mas nesse caso aqui eu vou deixar da forma que está Para finalizar aqui eu vou mexer na parte da cabeça Porque a parte da cabeça aqui desse cavalinho do modelo Vocês vão notar que ela é um modelo mais espesso Um modelo maior Então volta aqui no meu 3ds Max E vou fazer aqui o mesmo procedimento Vamos selecionar aqui os pontinhos de Vertex Vamos reduzir aqui para poder modelar o que seria a cabeça do nosso objeto No caso aqui um cavalinho E vejam que a partir desse ponto Nós podemos selecionar aqui alguns polígonos Vou selecionar por exemplo esses polígonos aqui centrais E na vista perspectiva Vai dar para perceber melhor Neste caso Eu vou puxar isso aqui para fora Eu vou puxar para fora Ok Vou selecionar aqui essas eles agora Eu vou até fazer aqui uma seleção manual Através da conversão do Ctrl Polygon É que eu vou selecionar essas eles do centro Principalmente aqui na parte da cabeça Vou tirar essa parte da frente E vou puxar mais para fora Então vocês vão notar Que o modelo vai tomar uma certa espessura Como se fosse uma cabeça de um cavalo Agora vamos selecionar todo o nosso elemento Vejam que eu selecionei todo o corpo Toda a borda do nosso elemento Vamos pressionar o botão Shift E puxar aqui em relação ao eixo Y Vai criar aqui essa nova malha Vejam aí que criou-se uma nova malha Agora vamos aplicar aqui O nosso modificador Symmetry Aplicamos o Symmetry Modificador Symmetry Eu vou escolher aqui o eixo correto No caso aqui o eixo Z Ele vai criar aqui Essa parte inversa para a gente E finalmente podemos converter Esse objeto como Edit Poly E voltar aqui nos pezinhos do modelo Por exemplo aqui nessa parte central Eu vou selecionar aqui visualmente Vejam que eu vou selecionar essas edges E vou puxar em relação ao eixo Y também E assim o modelo vai ficar mais arredondado nessa parte Aqui no pezinho também eu vou fazer isso Vejam que puxamos aí perfeitamente Aqui nessa parte nós temos uma ondulação maior Vou puxar também para fora E vejam que a parte do pezinho aqui da cadeira Ficou bem mais interessante Aqui atrás eu vou fazer do mesmo formato Vocês vão notar que eu vou selecionar Essas edges do centro Justamente por isso que eu trabalhei uma topologia Com esses três Essas três linhas Porque eu já previ aqui no centro Que eu ia precisar aumentar um pouquinho Então como vocês podem ver aí Nós fizemos isso perfeitamente E agora mais uma vez Eu vou aplicar a simetria Com a seleção central Então dou um duplo clique aqui Para poder selecionar essa linha central Vamos lá em simetria E o eixo Z No caso aqui o eixo Z Ele já nos dá aqui a correção do modelo E observem que ficou bem bacaninha aqui o nosso modelo Vamos converter mais uma vez com o Edit Poly Vamos dar um Ctrl Shift Y No caso aqui Vou voltar aqui na seleção superior do meu modelo Nessa parte aqui do topo E vou puxar para fora também Então todos esses detalhes que nós vamos criando aqui Vai deixar o modelo um pouco mais trabalhado Vai deixar o modelo melhor Então neste caso Mais uma vez Aplicamos um Symmetry No eixo Z E a cada passo aí Vai melhorando o resultado do nosso modelo Vocês vão notar aí que agora ele já está bem melhor Por fim eu vou testar aqui nesse modelo Um Turbo Smooth Eu vou aplicar aqui no meu modelo um Edit Poly E em seguida um Turbo Smooth Então com o Turbo Smooth vocês vão notar que agora o modelo ele fica mais suavizado Fica mais arredondado E falta só modelar os pezinhos Como eu falei para vocês Os pezinhos aqui é bem mais fácil Então eu vou selecionar toda essa base aqui Na vista Front Para poder visualizar a altura Vou aplicar um Extrude Extrude aqui um valor menor Ok Aqui eu vou alinhar esse pezinho Vou alinhar mais ou menos aqui Vamos alinhar aqui através da ferramenta Scale Alinhamos aqui ao piso Aumentamos um pouquinho E aqui vamos aplicar mais uma vez um Connect Como nós fizemos aí várias vezes Vou aplicar um Connect E aqui vamos fazer o pezinho do nosso modelo Veja que ficou bem bacana aqui o pezinho Mesmo resultado lá no outro lado Selecionamos os polígonos na base Como vocês podem ver aqui Todos os polígonos estão selecionados Vista Front mais uma vez Extrude Extrude aqui eu vou alinhar em relação ao eixo Z No meu caso aqui Nessa visualização o eixo verde Que é o Y Então alinhamos Eu vou trabalhar um pouquinho aqui as dimensões Conectamos as edges Aumentamos aqui através do botão Do modificador Scale E finalmente aqui Nosso pezinho O pezinho do nosso modelo está pronto Como vocês podem ver aqui Já temos um resultado bem satisfatório Do nosso modelo Agora falta um detalhe Se vocês olharem lá na nossa imagem real Nós temos aqui uma parte Onde os parafusos eles são fixados Então ele fixa aqui o parafuso juntamente com a madeira Para a gente poder fazer essa parte aqui Essa meio que prancha Nós vamos voltar lá no nosso modelo Mais uma vez No 3ds Max Vamos voltar no Edit Poly Eu vou selecionar toda essa parte de cima aqui do meu modelo Então vamos dar aqui um looping Através de um duplo clique E vejam que o looping vai selecionar Todo o entorno do meu modelo Mas eu quero que o looping ele execute até certo ponto Por exemplo até aqui Nesse caso Ele venha nessa linha E cubra toda essa parte do topo Então eu vou fazer aqui meio que um recorte Meio que falhando a malha Porém depois eu volto e conserto Eu vou fazer o seguinte Vamos tirar aqui esses polígonos E eu vou tirar aqui dois polígonos aqui de cima também Então vamos tirar esses dois aqui Agora sim damos um duplo clique E veja que vai selecionar toda essa parte de cima Selecionou essa Edge todinha aqui na parte de cima Vamos converter como polígono Então Ctrl Polygon Convertemos aí com um polígono Vamos dar aqui um Extrude Extrude vamos marcar a opção local Normal Ele vai fazer esse efeito moicano Como vocês podem ver aqui no cavalinho Ok E agora vamos selecionar aqui em volta Então damos um Ring Ctrl Polygon Tiramos a seleção Música Música Legenda por Sônia Ruberti